Música Agora foi a vez dos profetas de Baal. Depois que o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, Elias disse ao povo que matassem todos eles e não deixassem nenhum escapar. Além dos 450 profetas de Baal, havia também 400 profetas de Azeira, que era uma deusa considerada a mulher de Baal. Estes também foram mortos. Imagine o linchamento. 850 profetas mortos num só dia. Os profetas de Azeira eram protegidos da rainha e comiam em sua mesa. Só que, como naquele tempo não tinha rádio nem telefone, a rainha ainda não sabia de nada, porque ela não tinha ido ao Monte Carmelo. Então chegou o momento da chuva voltar. Quando o povo reconheceu seu erro e acabou com os profetas de Baal, o Senhor Deus decidiu mandar a chuva e acabar com a seca. Eu já posso ouvir do seu ruído, a chuva vai voltar. Eu já posso ouvir do seu ruído, a chuva vai voltar. Vai e olhe para o mar, sete vezes vai olhar. E então, surgindo bem pequena, uma nuvem vai chegar. Eu já posso ouvir do seu ruído, a chuva vai voltar. Eu já posso ouvir do seu ruído, a chuva vai voltar. Elias falou ao seu servo que subisse mais alto no monte, e olhasse para o mar. Da primeira vez ele voltou e disse que não tinha visto nada. Então Elias mandou que ele voltasse lá sete vezes. E na sétima vez, ele pôde ver uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem, exatamente igual à nuvem que nós veremos quando Jesus voltar lá nos céus. E Elias disse a Acabe, Acabe, desça rápido do monte para que você não seja apanhado pela chuva. Acabe então emparelhou seus cavalos e foi. A carruagem de Acabe andava rápido. Ele estava confortavelmente sentado em sua carruagem, mas Elias teve que ir a pé. Então ele começou a correr e sabe o que aconteceu? Ele chegou lá embaixo na frente de Acabe. O poder de Deus estava sobre ele. Como nosso Deus é poderoso. Por isso, quando estamos com ele, não precisamos ter medo de nada. Assim que Acabe chegou no seu palácio, contou para Jezabel tudo o que tinha acontecido. A rainha ficou furiosa. Desgraçado, esse profeta asqueroso E agora já devia tê-lo matado Não importa, eu não vou repetir meu erro E que os deuses também me matem Se amanhã eu não tiver cortado A sua cabeça no prato Elias, que já tinha recebido tanto o poder de Deus, inexplicavelmente agora ficou com medo. Ao receber a notícia de que a rainha queria lhe matar, fugiu para bem longe. Caminhou por muitos dias Até onde suas forças lhe permitiram e chegou ao deserto. Ali sabia que não seria perseguido. Não aguento mais Estou tão cansado Ó Senhor, me livra deste mal Vivo pra fugir E sou perseguido O dia e noite não tem fim Isso não é vida, prefiro então morrer Leva-me contigo Leva-me a virar Ó Senhor, não quero mais viver Eu desisti Entreguei os pontos Pois são tantos contra mim Leva-me contigo Ó Senhor, eu quero esquecer o que passou Quero ver teu rosto E sentir a tua paz E sentir a tua paz Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Depois de pedir que Deus tirasse a sua vida Elias olhou e viu uma pequena árvore Ali ele se deitou e dormiu profundamente Passaram-se algumas horas e ele foi acordado por um anjo Que tocou em seu ombro e ordenou que ele se levantasse e comesse Ele olhou e viu uma botija de água E um pão quentinho assado na hora Então ele se levantou e comeu Mas ele estava tão cansado que voltou a dormir O mesmo anjo lhe acordou novamente e disse Coma, porque a sua viagem será longa Ele comeu e bebeu E com a força daquele alimento Caminhou durante quarenta dias e quarenta noites Até chegar ao Monte Oreb Que era o Monte de Deus Lá chegando Entrou em uma caverna E ali passou a noite No dia seguinte Ao levantar Ouviu a voz de Deus dizendo Que fazes aqui Elias Que fazes aqui Em uma caverna Em uma caverna Elias Tenho feito o que mandaste Ó Senhor Neste tempo de horror A Tua palavra eu anunciei Mais ninguém Mais ninguém Quis ouvir Derrubaram Teus altares sem pudor Os profetas do Senhor Caíram pela espada Já foi cruel Não deixaram Não deixaram Do rei Eu fugi E aqui Aqui Estou Então o Senhor ordenou que Elias saísse da caverna Mas quando ele fez menção De sair Veio um forte vento Tão forte Que os montes Começaram a se partir Ao meio E as rochas A se quebrarem Mas o Senhor Não estava no vento Logo em seguida Ao vento Veio um terremoto E depois Um fogo Mas o Senhor Não estava no terremoto E nem no fogo Então apareceu Uma voz suave Mansa E delicada E ao ouvir Essa voz Elias saiu da caverna E cobriu o rosto Com seu manto Deus então Perguntou a Elias Mais uma vez O que ele estava Fazendo ali E mais uma vez Ele respondeu Que estava fugindo Mas Deus Tinha outra missão Para ele Apesar de ele Ter sido medroso Em um momento De sua vida Ele sempre Tinha tido Um bom relacionamento Com Deus Elias era Um amigo De Deus E Deus Tinha um carinho Muito especial Por ele Por isso Pediu a Elias Que fosse até Eliseu Um jovem De 18 anos Que estava Trabalhando Na fazenda De seu pai Arando a terra E o ungisse Pois um dia Ele seria profeta Em seu lugar Dois a dois 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 Sempre dando duro Trabalhando Dois a dois Dois a dois Lá estava Eliseu Dois a dois Administrando em a fazenda Dois a dois Cuidando do 1994 Cuidando do que era seu Cuidando do que era seu Cuidando do que era seu Disse a Elias que esperasse, pois queria se despedir Eliseu aceitou, ele sempre honrou sua família Eliseu aceitou, seu pai e a sua mãe Foi matou, ou não, fez um churrasco Eliseu aceitou, Eliseu aceitou Desse dia em diante ele o acompanhou Era Elias e o servo Eliseu O servo de Deus Eliseu O servo de Deus O servo de Deus Eliseu se tornou não apenas o servo de Elias Mas seu discípulo e amigo Os dois passaram por muita coisa juntos Ele amava e admirava aquele homem de fé Elias não tinha bens materiais Possuía apenas uma capa Sua capa era um símbolo do poder que vinha de Deus Muitas vezes Eliseu já tinha visto Elias usar sua capa para fazer milagres Como ele almejava um dia ter uma capa como aquela Mas acima de tudo queria ter o poder que aquela capa simbolizava Um dia, Deus resolveu levar Elias para o céu Elias se tornou tão amigo de Deus Que Deus resolveu levá-lo para o céu antes que ele morresse E Eliseu ficou sabendo disso Quando Elias disse para ele Fique aqui Que Deus me mandou ir ali até o monte Ele disse De jeito nenhum Eu não vou deixar que você vá sozinho Então eles foram andando e conversando Elias perguntou o que Eliseu queria dele antes que ele fosse levado Eliseu pediu uma porção dobrada do seu poder Elias disse a ele que se ele estivesse vendo Quando ele fosse levado Seria concedido o seu pedido Continuaram caminhando E então de repente apareceu uma carruagem de fogo vinda do céu Num redemoinho e levou Elias Eliseu ficou tão atordoado que começou a gritar Mas ele viu tudo E ao Elias ser levado Sua capa se desprendeu dele e veio parar nas mãos de Eliseu E nesse momento ele compreendeu Que o poder de Elias tinha passado para ele em dobro E que a sua missão era continuar o trabalho que Elias tinha começado Era só alguém como Que não tinha bem nenhum Sua capa e sua fé E bastavam Quando alguém se entrega a Deus Não importa nada mais Seu poder Provem do céu Ele é forte Vejo em glória Vejo em glória fogo vir do céu Na carruagem Vejo o próprio Deus Deus Vem buscar alguém Com quem andou Com quem sonhou E a Ele se entregou Eu almejo Eu almejo Seu poder Sua força pra vencer E lhe peço E lhe peço Que me dê Tudo em dobro E ao pedir O seu poder Posso ver Posso ver O céu se abrir Impossível Descrever O que vejo Vejo em glória fogo vir do céu Na carruagem Na carruagem Vejo o próprio Deus Vem buscar alguém Com quem andou Com quem sonhou E a Ele se entregou Sua capa Eu vesti E senti O seu poder Me envolveu E me guia Para sempre Ajoelhei Ajoelhei Me e chorei A emoção Não suportei Nunca mais Vou esquecer Impossível Vejo em glória Fogo Vem buscar Vem buscar Alguém Com quem andou Com quem sonhou Que a Ele se entregou A conhecimento Carruagem Alegrei Alegrega Alegre 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 Sentimento Alegre Obrigado.